E aí galera do meu canal do YouTube, hoje para mostrar mais um pouco do nosso trabalho, esse aqui é um Corolla PCD ano 2018, a gente instalou dois acessórios aqui, que foi o comando de volante, comando de som e painel no volante e o painel do SHEI 2018 né, que é o colorido já, só falta montar a moldurinha aqui, que a gente ainda não montou aqui né, que o cliente ficou de trazer um negócio que ele quer que a gente instala, então só faltou montar a moldurinha, mas no restante já está tudo prontinho, iluminação, pedal shift também instalado né, esse aqui já não é igual a Renegade, que dá para mostrar com o carro parado, tem que estar em movimento para trocar marcha, é um pouquinho diferente o sistema do Corolla né, mas já fizemos os testes funcionando perfeitamente também, e aqui os comandos do painel funcionam todos no volante tá, olha lá, todas funções para baixo, para cima, o lado né, configurações, você consegue mexer na intensidade do painel ó, aumenta e abaixa a intensidade do painel, a setinha de voltar volta né, configurações, modo econômico do carro, ativa e desativa, ela tá ativado, desativado, vou deixar ativado aqui, tudo funcionando perfeitamente, olha lá, você pode deixar o velocimento digital né, fica bem bonito mesmo, muito top esse painel, então, o trip ali ó, funcionou aqui no botão do dispe ó, olha lá, trip A, trip B, tudo funcionando perfeitamente, a gente tem que fazer algumas alterações aqui no sistema do volante, porque quando o carro vem com esse painel já, o cheio, esses botões ficam do lado de cá né, junto com o botão do trip e o da setinha, e do lado de cá, tem as mais as funções do som, como ele diz que tá difícil achar esses comandos tudo, a gente, pra aproveitar a peça dele, a gente conseguiu colocar tudo aqui nesse sistema, continua ainda funcionando o telefone pra atender e desligar, source, todas as funções aqui, conseguimos deixar tudo funcionando ó, né, ficou bem prático, mais, menos, tudo funcionando perfeitamente né, e as funções do painel, porque se você instalar esse painel aqui, sem fazer ele funcionar lá, você fica travado aqui em qualquer dos, da onde estivesse, fica travado, você não consegue ter essas funções aqui ó, de mudar pro lado, pro outro, e ativar e desativar funções, então ficou bem legal aí, originalzinho, tudo no sistema original, não perde a garantia do carro, que é tudo plug play né, que nem eu sempre falo aí nos vídeos, o Corolla parou de fazer o PC 10 do 18 em diante, mas, até o 2018 ainda tem bastante aí, a gente ainda continua fazendo o trabalho, valeu galera, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, valeu!